Tendo sua primeira edição lá em 1947, o Draft da NBA é um momento muito esperado pelos fãs da Liga, que vêem nele uma oportunidade do seu time escolher o jogador que comandará a franquia nas temporadas seguintes. Das 77 ocasiões em que o Draft aconteceu até hoje, já tivemos classes boas e classes ruins. Escolhas boas e também escolhas ruins. Hoje voltaremos àquele Draft que é considerado por muitos a classe com os melhores jogadores elegíveis. Estou falando, é claro, do Draft de 1984, que revelou uma quantidade enorme de Hall of Famers, All-Stars e campeões da NBA. Agora, em retrospecto, quase 40 anos depois, com todas as informações que já temos sobre os jogadores, eu vou refazer o Draft de 1984. Logo depois da vinheta. Com a primeira escolha no Draft de 1984, o Houston Rockets seleciona Michael Jordan, de North Carolina. No cenário real, vocês sabem, a franquia ficou com o menino da casa, Akemo Olajuan, sem H. E talvez o melhor exemplo do tamanho que Olajuan tem para Houston é o fato de, mesmo tendo sido escolhido à frente de Michael Jordan, nunca, ninguém, jamais condenou os Rockets por isso. Contudo, agora, no meu Redraft, com a oportunidade de ter no seu elenco o maior jogador de todos os tempos, o time texano fica com Michael Jordan. É uma troca até de certo risco, abrir mão de dois campeonatos para almejar os seis de Jordan. Mais vale um pássaro na mão ou dois voando? O GOLD atuaria ao lado de Ralph Sampson, primeira escolha no Draft do ano anterior, numa dupla com enorme potencial para as temporadas seguintes. Com a segunda escolha, o Portland Trailblazers, então, seleciona Hakim Olajuan, da Universidade de Houston. O time precisava muito de um pivô, tanto que, em 1984, selecionou Sam Bowie. Com a chegada de Hakim, a dupla do Fais Lama-Jama Houston Cougars acabaria sendo reunida apenas um ano depois de ser parada. Seu companheiro, Clyde Drexler, fora a escolha de Portland no Draft do ano anterior. Vamos avançar para o início dos anos 90, quando os Blazers chegaram às finais da NBA duas vezes, em 90 e 92, perdendo para Pistons e Bulls, respectivamente. Imaginem se o pivô titular, ao invés de Kevin Duckworth, fosse Hakim Olajuan. Qual seria o final dessa história? Ah, e de bônus, em 1992, teríamos Jordan vs. Olajuan nas finais, a série que nunca aconteceu. Mas antes de continuar, uma pequena pausa para falar da parceira do Bunshakalaka nessa nova temporada de vídeos, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em futebol, tênis, vôlei, beisebol e tantos outros esportes. Com o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na parte inferior da tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. As regras estão no banner aqui abaixo. Façam seus cadastros agora e divirtam-se, mas lembrando, apostas apenas para maiores de 18 anos. Com a terceira escolha, o Chicago Bulls seleciona John Stockton de Gonzaga. Sem Michael Jordan disponível e necessitando urgentemente de um armador titular, a franquia escolhe o futuro líder da história da NBA em assistências e roubos de bola. Na temporada anterior, 83-84, o armador do time havia sido um rookie de 21 anos chamado Ennis Wettley, que terminou o ano com 8 pontos e 8 assistências de média, mesmo jogando 27 minutos por partida. Agora, John Stockton organizaria o time, que nesse momento passava por uma reconstrução, preparando para as temporadas seguintes. Lembrando, em 1987, chegariam Scottie Pippen e Horace Grant. Ops, corrigindo, o futuro MVP Scottie Pippen. Agora, a primeira opção ofensiva do time e tendo simplesmente John Stockton como seu armador. Antes da próxima Pippen, aquele pedido. Deem o like no vídeo se vocês estão gostando, se inscrevam se ainda não são inscritos e mostrem o canal para os amigos que gostam de basquete. É claro! Com a quarta escolha, o Dallas Mavericks seleciona Charles Barkley de Auburn. O time do ano anterior, liderado por Rolando Blackman, Mark Aguirre e Brad Davis, e que havia chegado às semifinais da Conferência Oeste, carecia de uma força maior dentro do garrafão. E é aí que Charles Barkley se encaixaria perfeitamente no time. A gente sabe que fazer parte dos Sixers de Moses Malone e Julius Irving ajudou muito no crescimento e no amadurecimento de Charles Barkley, conforme dito por ele diversas vezes. Não sei como ele se adaptaria nesse jovem time de Dallas, mas, dentre todas as opções disponíveis naquele momento, certamente essa seria a melhor escolha para os Mavericks. Com a quinta escolha, o Philadelphia 76ers seleciona Kevin Willis de Michigan State. Sem Barkley, a sua escolha original, o time vai novamente com um ala de força para montar o seu quinteto titular, ao lado dos armadores Moutique e Andrew Toney, do ala Julius Irving e do pivô Moses Malone. Kevin Willis atuou por incríveis 21 temporadas na NBA até os 44 anos, sendo um All-Star em 92, com médias de 18 pontos e 16 rebotes por jogo. Assim como aconteceu com Charles Barkley, o jovem Willis faria a transição da experiência para a juventude em Filadélfia, visto que os demais quatro titulares já tinham média de quase 30 anos de idade. Com a sexta escolha, o Washington Bullets seleciona Alvin Robertson de Arkansas. No draft da vida real, o time da capital escolheu Melvin Turpin e o trocou imediatamente para o Cleveland Cavaliers por Cliff Robinson, um jogador que até fez duas boas temporadas pelo time. Mas ficou por aí. Agora, os Bullets ficam com Alvin Robertson, um excelente defensor, que ganharia o prêmio de melhor jogador defensivo do ano em 86 e que ficaria em seis times de defesa ao longo da carreira. Robertson também disputou quatro All-Star Games e liderou a liga três vezes em roubos de bola. Em Washington, ele poderia ajudar a interromper uma sequência de cinco temporadas seguidas, caindo na primeira rodada dos playoffs. Com a sétima escolha, o San Antonio Spurs seleciona Otis Torp de Providence. Os Spurs vinham da sua primeira temporada fora dos playoffs desde que haviam migrado da ABA para a NBA em 76. Com o pivô titular Otis Gilmour chegando aos 35 anos de idade, uma força jovem dentro do garrafão seria muito bem-vinda. Torp disputou o All-Star Game de 92, assim como Kevin Willis, e foi campeão com os Rockets em 94. Como ele atuou na NBA até os 38 anos, se permanecesse em San Antonio até lá, seria campeão da NBA com Tim Duncan e David Robinson em 99. Com a oitava escolha, o Los Angeles Clippers seleciona Sam Perkins de North Carolina. Quarta escolha no draft original, Perkins cairia quatro posições, mais devido ao sucesso dos seus companheiros de classe do que por fracasso dele. O All-Up Voo atuou por 17 temporadas na NBA, chegando às finais com os Lakers em 91, Supersonics em 96 e Pacers em 2000, infelizmente perdendo as três. Para os Clippers, seria uma melhora considerável em relação à escolha original, Lancaster Gordon, que atuou apenas quatro temporadas na NBA e foi o grande bust da classe. Com a nona escolha, o Kansas City Kings seleciona Jerome Kersey da Longwood University. Kersey foi o grande achado do draft de 84, sendo a 46ª escolha na segunda rodada pelo Portland Trail Blazers. Ora, ora, quem disse que Portland só fez cagada nesse draft? Kersey atuou por 17 temporadas na NBA, sendo titular do time dos Blazers, que chegou duas vezes às finais. Agora, em Kansas City e, posteriormente, em Sacramento, Kersey teria chance de despontar ainda mais, pois possivelmente teria uma minutagem maior do que teve em Portland nos seus primeiros anos. Com a décima escolha, o Philadelphia 76ers seleciona Oscar Schmidt do Brasil. Sabemos que Oscar, escolhido originalmente na centésima trigésima primeira posição pelo New Jersey Nets, nunca atuou na NBA. Mas, quem sabe, em um mercado maior, para atuar ao lado de Moses Malone e Julius Irving, quem sabe a história não seria diferente? Estamos falando de um jogador de personalidade, muito à frente do seu tempo e com um arremesso de três pontos que, certamente, se adaptaria rapidamente à NBA. Na renovação já citada de Philadelphia, certamente teria um papel bem relevante. E, para a franquia, valeria o risco, visto que já teriam garantido um jovem com Kevin Willis na quinta escolha. Esse é o top 10 do Redraft de 1984. Para o vídeo não ficar infinito, as próximas escolhas serão citadas apenas brevemente. Com a décima primeira escolha, o Atlanta Hawks seleciona Michael Cage, de San Diego State. Com temporadas de 16 pontos e de 13 rebotes na carreira, faria o papel de Kevin Willis no garrafão. Com a décima segunda escolha, o Cleveland Cavaliers seleciona Sam Bowie, de Kentucky. Apesar das lesões que atormentaram o início de sua carreira, posteriormente ele teria alguns bons anos na NBA. Com a décima terceira escolha, o Phoenix Sun seleciona Tony Campbell, de Ohio State. Um scorer que chegou a ter uma temporada de 23 pontos por jogo em Minnesota. E com a décima quarta escolha, que seria a última da loteria moderna, o Los Angeles Clippers seleciona Vern Fleming, de Georgia. Um armador para fazer par com o também recém-draftado Sam Perkins. Então é isso. Esse pode ser o início de uma série de vídeos? Por que não? Então deem sugestões de outros drafts que vocês gostariam que eu reordenasse. Podem ser drafts icônicos como esse, ou até mesmo alguns mais recentes. Digam aí nos comentários e nos vemos no próximo sábado. Até lá.